Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje meus amores, eu vou mostrar pra vocês tudo que veio na Petit Box e na Crescidinhos do mês de março. Gente, eu recebi as cachinhas mais fofa e mais linda e eu posso provar aqui pra vocês, tá bom? Então, já deixa bastante like, se inscreva aqui no meu canal se você não é inscrito e comenta aqui embaixo se você tem aí vontade de estar assinando na Petit Box, se você já é assinando na Petit Box ou se você tem vontade de conhecer pra gente estar conversando aqui embaixo pra mim também ficar sabendo sobre vocês, tá bom? Então, é isso e bora ver comigo tudo que veio na Petit Box e na Crescidinhos desse mês. Eu vou começar mostrando pra vocês as cachinhas, tá? Que veio nessa embalagem fofíssima e maravilhosa de dinossauros E a próxima é essa aqui, que é a coisa mais linda desse mundo que é uma caixinha de tipo noite, ó, tem estrelinha, arco-íris, a lua, nuvenzinha, coração, gente, olha que fofura é muito capricho. Então, veio três caixinhas, veio uma nessa aqui e duas na de dinossauro e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Dessa vez eu tô meio confusinha, não sei qual que é Petit Box ou qualquer Crescidinhos Então, eu vou mostrar tudo que veio, tá bom? Acredito eu que veio misturado pelo fato de, como a gente é parceiro, então tem a Alice e o Bernardo então, veio um... tudo meio que misturado, sabe? Então, eu vou compartilhar e mostrar tudo aqui pra vocês. Vou começar mostrando por essa aqui mesmo, que eu acredito que essa aqui, gente, seja Petit Box Pode ser que eu esteja enganada, mas... Eu acho que essa aqui... Pra falar a verdade, gente, eu acho nada, tá? É... eu acredito que... tá tudo misturado, então eu não sei qual que é Petit Box ou qualquer Crescidinhos Mas... é... vou compartilhar aqui com vocês Essa aqui é a Petit Box porque veio coisas pra idade do Bernardo, tá bom? Então, vou começar mostrando aqui pra vocês A primeira coisa que veio foi esses dois kits de talheres, de colher, né? Aqui tá talheres, mas é colher Da Morano, ó São essas colheres mais tortinhas, tá vendo? Pra fazer alimentação É... e ele é livre de BPA Vamos ver... é isso, ó, gente Ele possui formato anatômico e sua concha tem o tamanho adequado para alimentação Ó, bem bacana O próximo item que veio, por isso que eu falei que é pro Bernardo essa aqui também É... é essa lancheirinha aqui, ó, do Hulk pra colocar pão, ó Aí você abre pra colocar pão Achei muito bacana, achei muito legal E é da marca Plazutil, gente É Plazutil, ó, Plazutil Próximo item é essa toalhinha aqui de rosto Ela é bem fofinha, ó A gente vai mostrar aqui pra vocês o desenho dela, ó É de carrinhos E vai ser muito boa guardar, gente Pra quando ele começar a ir pra escola Esse aqui é muito bom pra mandar pra quando ele for pra escolinha, né? O próximo item é um porta-chupeta da Plast Baby Ó, azulzinho Bem bonitinho Esse aqui é muito bom porque ele não pega poeira Não pega acro, essas coisas na chupetinha O próximo item veio esses quatro protetor solar da Granado Eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês E ele... ele é um protetor solar, ó FPS 70 Muito resistente à água, hipoalhigênico, bebê e criança E muita alta proteção Então veio quatro amostrinhas desse protetor solar aqui Que ele é muito bom, ele é maravilhoso Veio mais uma dessas sabonetes da Turma da Mônica Baby Que, gente, pensa numa sabonete cheirosa Maravilhosa Ela é em formato de nuvem Ela é a coisa mais linda do mundo E deixa a criança super, super, hiper, mega cheirosa Ela é uma sabonete vegetal Com extrato de camomila Ela é veganos, né? Então ela é 0% corantes, parabenos e sebo bovino E ela é testada dermatologicamente Ó, ela é maravilhosa, gente O próximo item é esse lenço umedecido aqui da Perpontal Baby E eles mandaram dois, dois, gente Eu amo esse lenço aqui Por quê, gente? Porque ele é um lenço Com pró-vitamina B5 Ele contém 48 unidades Ele tem... Essa pró-vitamina B5, meus amores Ela hidrata a pele de dentro pra fora Ele também é livre de fragrâncias, corantes e conservantes E clinicamente testado Eu amo esse lencinho quando vem na Petit Blog, gente Porque lencinho da Perpontal Baby Ele é maravilhoso, gente É perfeito, entendeu? Perfeito mesmo E pra finalizar essa caixinha maravilhosa Veio um lenço umedecido Limpa-vidros da Hiperclean Vocês sabem que Hiperclean faz parte do meu dia-a-dia Da minha rotina de donar em casa E eu amo quando eles fazem parceria com a Petit Box E mandam os produtos dele Esse aqui, gente, ele é um lenço Limpa-vidros, né? Três em um Então ele limpa, dá brilho e seca rápido, gente Vem 20 unidades, ó Praticidade no seu dia-a-dia Vamos para a próxima caixinha Já estou pegando essa aqui de dinossaurozinho E também veio coisas para o Bernardo Por isso que eu estou meio confusa com as caixinhas desse mês, tá bom? Veio esse papador aqui, gente Olha só, de plástico Muito bom pro Bernardo Ó, tem até esse negocinho aqui de plastiquinho, ó Pra comida cair dentro E ele é da... É... Cameça Baby É, Cameça Baby, gente Ó Veio mais um lenço da Bepantol Baby Ó, Bepantol Baby Mais um lenço Ah, gente Não preciso comprar lenço Que maravilha Estou muito feliz Mais uma sabonete da Turma da Mônica É... Só que essa aqui, gente Ela é de glicerina vegetal hidratante Ó É a primeira vez que veio essa aqui Então vou testar E vou falar pra vocês Nossa, gente Mas um negocinho cheiroso Ai... Dá vontade até de a gente tomar banho com essa sabonete aqui Porque é muito cheirosa O próximo, gente É essas fraldas aqui, ó Da Bummies Vocês sabem que Quem me acompanha lá no Instagram Sabe que eu uso a fralda da Bummies E eu amo, né Só que eu uso a fralda normal Ih, gente Eles mandaram a fralda calça da Bummies Olha só isso Ó Vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar aqui atrás Olha Aqui ela marca assim, gente Bebê sequinho Até 12 horas É... Absorção uniforme Para meninas e meninos Mais fácil e confortável E aqui marca assim, ó Nova tecnologia Com tubos mágicos Alta proteção contra vazamentos Ai, que legal, gente Sério Eu amei Eu vou testar ela Tá? Então veio quatro fraldinhas, ó Eu vou testar lá no meu Instagram Então já me segue lá no meu Instagram Que eu compartilho bastante dicas por lá E mostro todos os produtinhos Todas as dicas Se eu gostei ou não Lá no meu Instagram, tá bom? Então, quatro fraldinhas da Bummies Ai, maravilhoso Também vieram Ai, vieram Tu-tu-tu-tu-tu Gente Esse desinfetante Era o salminuano Ação bactericida É... Só que, gente Esse aqui é de lavanda Ele elimina 99,9% Dos germes e bactérias E limpa a perfume Desinfeta E ainda Ele é eficácia Comprovada contra o vírus Da Covid-19 Isso aqui, gente É maravilhoso Vocês não têm noção Para botar isso aqui no banheiro O cheiro maravilhoso Que o banheiro fica É... Teve uns meses Que veio verdinho né, dele, o verdinho, o tubo todo verdinho e acabou, e eu tava bem triste pensei, meu, bem que eu vim no ano, podia de novo mandar os produtos pelo Apetite Box porque, gente, são sensacionais os produtos da Mino Ano eu amo os produtos da Mino Ano, e esse mês eles mandaram, então, obrigado a Mino Ano por estar participando e enviando isso aqui junto, tá? Que é perfeito aí também veio esse protetor para assento sanitário decorado da Dualette, ó, veio dois vou mostrar aqui pertinho pra vocês, ó isso aqui, gente, ele evita o contato direto da pele com o vaso sanitário e ele é portátil, leve com você para qualquer lugar, contém unidade, isso aqui é muito bom quando a gente vai em locais públicos pra levar, gente, principalmente esses banheiros públicos super nojentos que as pessoas, sei lá o que que fazem naquele banheiro que deixa o banheiro tão nojento, gente, que eu não consigo nem usar, né mas criança, que nem a Alicia, quando a gente faz xixi, tem que levar ela, então isso aqui eu já vou guardar pra ela, e quando eu for sair eu vou levar junto pra estar usando pra ela, gente achei muito legal isso aqui, se eu achasse pra comprar eu compraria pra sempre ter quando eu fosse pra cidade pra levar junto, maravilhoso é da marca Duolet, ó também veio essas duas amostrinhas aqui, ó, de perfume é da Granada, Fantástico Circo olha que linda a embalagem aí dentro ele vem assim, ó ó, olha que legal gente, e ele vem 1,8ml e aqui, Colônia Fantástico Circo aqui, enfim gente, tá tudo em outra língua, eu vou ver se é cheiroso, né deixa eu ver, vou passar aqui em mim cheirinho bom, gente, é um cheirinho como é que eu vou dizer pra vocês é... pra Alicia vai ser bom esse aqui ele é doce, ele é bem docinho, sabe mas é bem gostosinho, então esse aqui eu vou deixar pra lista porque tem mais cheirinho de menina mesmo e pra finalizar essa caixinha veio esses dois bastão tira manchas da Amazon, olha só isso, gente, ó isso aqui eu achei muito bacana, gente eu quero testar com vocês lá no meu Instagram ele, ó, gente é... mini bastão tira manchas quita manchas limpeza verde poderoso na remoção de manchas e gorduras contém... tem suativo biodegradável não é testado em animais e formulação sem corantes deixa eu ver pra que... onde é que pode usar isso aqui, gente remoção de manchas de batom vinho café manga ketchup caneta esterográfica extrato de tomate beterraba manchas amareladas óleo limpeza do colarinho de camisas e outros ah, ele é pra passar em roupa, gente em roupa mesmo uau, que legal, ó mandaram dois então vou testar lá no meu Instagram eu peguei e falo pra vocês o que eu achei eu já vou testar eu tenho umas coisas pra tirar mancha e eu já vou testar ele com vocês vamos para a próxima caixinha a próxima caixinha ela veio esse livro aqui, ó da arte e terapia colorir e relaxar tem vários desenhos dentro muito bacanas pra criança pintar olha, você gosta muito de pintar esses desenhos ó, dá pra pintar bem, colorir exercitar a mente da criança ele é muito legal muito legal mesmo ó aí vem esse livrinho veio também, gente esse brinquedo aqui, ó da Big Boy Torremoto olha que legal aí é assim, ó aqui, né e atrás ele marca assim, ó os jogadores devem pegar um bloco de madeira e colocar no topo da torre sem deixar a torre cair os amigos não estão por perto não tem problema o jogo pode ser jogado sozinho ou em grupo ótima atividade para escola ou para casa o terremoto anima qualquer festa o jogo de blocos de madeira é fácil de jogar e é ótimo presente para adultos e crianças enfim, aí tem como jogar, né eu vou jogar com a Alicia eu, o Lucas, as meninas vamos jogar com elas e daí eu compartilho com vocês lá no meu Instagram então por isso que eu peço sempre pra vocês me seguirem por lá tá bom? que essas coisinhas eu sempre posto por lá ó, mandaram mais um minuando, gente então eu tô feita eu tô muito feliz mandaram hum, cheirosinho, gente muito cheiroso muito cheiroso mesmo e pra finalizar ah, pra finalizar nada, gente aqui, ó ó, veio mais dois bastão tira manchas então eu tô feita, gente tô feita com as minhas manchas e também veio, gente esse kit completo aqui da Neutrox, ó de shampoo e condicionador ele hidrata no dia a dia com queratina vegetal hidrolisada e pra acompanhar o combo, gente veio a máscara também, ó então veio, ó vou mostrar aqui pra vocês o kit completo da Neutrox ó, gente o kit completinho da Neutrox mas, meus amores é isso isso é tudo que veio junto da Petite Box da Crescidinhos esse mês veio bastante coisa, gente assim, eu amei veio muita, muita, muita coisa tudo coisa boa importante que a gente vai usar e se você quiser saber a Petite Box ela é um clube de assinatura que você faz tanto mensal como trimestral, semestral ou anual pra você receber todo mês na sua casa uma caixinha surpresa aí tem a Petite Box que ela vai desde gestante até 3 anos de idade e a Crescidinhos que é de 3 a 5 anos de idade então, se você tiver qualquer outra dúvida também é só perguntar aqui embaixo ou entrar no site da Petite Box que lá tá tudo explicadinho como que funciona, tá bom? mas é isso, meus amores espero que vocês tenham gostado tá bom? é um beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau